Música Pode encostar, pode encostar também Pode encostar o Augusto Rosa e Flávio Pode encostar pra cá Renato Renato e Aguinaldo Rapaz, capa chamando aqui parece que foi na porta Tô chupindo em vez Caiu um vaqueiro, foi Lineto, torrou por cento e sete cento e sete dólares Música 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 Manda Boi pra cá Mas fica perto Vai trabalhar Vamos encostar pra cá agora Anilto e Joes pra correr o Boi, cento e cento e dois Música 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 Mais 5 para lá no campo, Raqueiro, para correr o boi, 130, e o gilo do dado, para correr o boi, 181. Pode encostar a resinada e o fio do dado também. Pode encostar o dinheiro no velho, já correu com o 104. Não era de vocês, está aí agora. Não é de vocês, está aí agora. Não é de vocês, está aí agora. Não é de vocês, está aí agora. Agora, vem... Menajinado, para correr o boi, 181. Inimeão, Juzã. Pode passar o dinheiro, Juzã, para correr o 237. Agora, vai correr, vai correr. Tchau. Tchau. Tchau.